Com caneta e papel na mão, tô canetando essa canção Você é minha inspiração, meu porto segura o meu chão Perdi minha postura de bandido, tomou meu coração de assalto e fui rendido Olha só, olha eu, me apaixonei fudeu Sempre a gente briga por insegurança, por coisa boba parecendo criança Mas no fundo a gente se ama, a gente faz amor e resolve ir na cama